Suspensão de Magnus sem problemas grandes na Red Bull, com inclusive Verstappen em tese, descobrindo qual é o problema, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, tem polo, tem moletom, você tem o cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, os melhores lançamentos, também os melhores jogos em promoção você vê lá, então entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos continuar aqui falando sobre a repercussão do Grande Prêmio da Itália, começando com a suspensão de Kevin Magnussen. Como você deve ter visto, Magnussen chegou aos 12 pontos de penalidade na carteira, na superlicença, o que resulta em suspensão para uma corrida, então ele não estará no grid no próximo Grande Prêmio. Então depois disso em Singapura vai estar com os pontos zerados. Para você que talvez chegou há pouco tempo na Fórmula 1, não sabe muito bem o que isso significa, os pilotos conforme vão se envolvendo em acidentes, em determinadas situações, eles podem receber pontos na carteira, que nem a gente recebe aí na habilitação quando infringe alguma coisa. Quando somam 12 pontos, aí o piloto é suspenso por uma corrida, e se não me falha a memória, o Magnussen é o primeiro a chegar a esses 12 pontos no espaço de 12 meses, a cada 12 meses aquela pontuação é zerada, aquela pontuação que eu digo da punição que ele recebeu, então se ele recebeu uma punição em março, em março do ano que vem aquela punição vai ser eliminada, ok? Antes disso o Grosjean já tinha sido suspenso por uma corrida, mas foi numa época que ainda não tinha esse sistema, então com o sistema de pontos acredito eu que seja a primeira vez que um piloto fique de fora, se não for me corrija aí, mas de cabeça eu acredito que é a primeira vez. Até o momento da gravação do vídeo, nós não temos uma informação oficial de quem vai substituir o Magnussen, muito provavelmente é o Berman, mas pode ser que outros pilotos entrem nessa brincadeira. O Berman é o mais provável, porque já vai ser piloto da equipe ano que vem, aquela coisa toda, então provavelmente vai ser ele mesmo. Então é uma situação um pouco ruim para o Magnussen, porque só aumenta ainda mais aquele estigma que ele tem de ser um piloto meio doido, de ser um cara um pouco afobado demais, só que eu devo concordar com uma frase do Magnussen, ele acredita que o toque dele com o Gasly não foi tão ruim quanto por exemplo outros toques que aconteceram ao longo da temporada, ou até mesmo durante a própria corrida da Itália. Eu concordo com ele, porque como os comissários mudam a cada corrida, você tem interpretações distintas, então o que numa corrida não é dado punição nem ponto na carteira, na seguinte pode ser que te gere pontos na carteira, isso é muito ruim, porque dá uma sensação de injustiça, e como vocês sabem, eu não sou a favor de ficar punindo por disputa de posição. É claro, às vezes o cara vai lá, tocou no adversário sem querer, o adversário saiu prejudicado, o adversário acontece, mas de uma forma geral eu não sou a favor, eu acredito que erros acontecem, os pilotos têm caminhões para pilotar, não dá para você ficar sempre com a trena na hora de ultrapassar o cara, para saber se está no espaço certo, se não está, então você tira um pouco do brilho, é como você querer tirar o contato natural dos esportes, esse tipo de contato vai acontecer ainda mais com carros gigantescos, como na Fórmula 1 atual. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essa suspensão do Magnussen, acredita que foi justa, foi injusta, acha que o Berman vai fazer um bom trabalho? Fala aí nos comentários. Passando agora para a Red Bull, nós temos aqui três notícias importantes, a primeira é sobre Sérgio Pérez falando que ele se sente ainda do mesmo jeito que nas outras corridas da temporada, o carro não está bom, só que a diferença é que agora o Verstappen está enfrentando os mesmos problemas. Pérez fala isso porque tanto no quali quanto na corrida, o ritmo de ambos foi muito próximo, o que não acontecia, geralmente o Verstappen era muito mais rápido que o Pérez, então o mexicano agora está aproveitando para falar o seguinte, olha, vocês ficavam aí me criticando, mas agora o Verstappen teve o mesmo problema, só que mesmo assim o Verstappen ficou na frente dele. O importante aqui é, se o Verstappen está andando muito pouco à frente do Sérgio Pérez, é porque realmente a situação está crítica. Se mesmo com o carro difícil o Verstappen conseguir abrir bem, agora então andando próximo é porque o carro está praticamente impossível de pilotar, e isso chama bastante atenção. Então vamos ver as próximas corridas, se o Verstappen vai continuar andando junto do Pérez, ou se eles vão ter aí uma diferençazinha boa entre um e outro, porque foi bem estranho mesmo o que aconteceu durante o Grande Prêmio da Itália. Sobre o carro em si, aí nós já temos uma outra situação. Real Multimarco falou que no sábado, Max Verstappen identificou a principal fraqueza do RB20, durante uma reunião com os engenheiros. A equipe estava falando dos desafios de desempenho e tudo mais, e o Verstappen teria matado a pau qual é o problema. Obviamente o Real Multimarco não citou exatamente qual é esse problema, mas ele falou que agora é uma questão de identificar a peça que não deu certo, para então voltar a ter ótimas performances. Então provavelmente o feedback do Verstappen foi, olha, deve ser alguma coisa ali relacionada a mecânica, a aerodinâmica, sei lá, na traseira. O Verstappen deve ter dado um norte, vamos assim dizer, deve ter dado o feedback do piloto de óleo, o que mudou no carro foi tal coisa, então é aqui que está o problema, agora é uma questão de achar exatamente aonde que foi. Então ao mesmo tempo que o Real Multimarco revela uma coisa, ele não revela. Fica aquela coisa do, e aí, do que eles estão falando? Muita gente está atribuindo ao freio assimétrico, que curiosamente a Red Bull realmente caiu muito de performance desde a introdução desse banimento da solução. Ainda assim, não há por enquanto provas ou algo mais contundente para a gente afirmar que a Red Bull estava utilizando, mas que está curioso, tá, e a gente sabe que na Fórmula 1 onde há fumaça fogo, então provavelmente tem alguma influência. Se isso vai ser provado em algum momento, aí é uma outra história, segredos são muito bem guardados na Fórmula 1 por vezes. E por último, mas não menos importante, Max Verstappen falou sobre as chances de título da Red Bull após os desempenhos bem abaixo que vem tendo nas últimas provas, principalmente agora na Itália, por exemplo, ou a Bélgica. Verstappen disse que a conquista de ambos os títulos estão se tornando irreais, após a Red Bull transformar o seu carro, que era dominante, em um monstro difícil de pilotar. O equilíbrio do carro está precário e tem afetado diretamente o desempenho, resultando em uma classificação e corrida frustrantes. Verstappen ressaltou também a necessidade urgente de mudanças na equipe para recuperar a competitividade e corrigir os problemas enfrentados com a performance. Ou seja, o Verstappen deu aquela bronquinha na equipe, ele está ficando sem paciência, ele está dando algumas entrevistas um pouco mais contundentes e aí o pessoal já especula a ida dele para a Mercedes e tal, aí é um outro assunto que a gente já falou várias vezes. O ponto-chave aqui é, o Verstappen está ficando cético quanto à conquista dos campeonatos, o que parecia, nas primeiras cinco provas, só uma questão de formalidade, só você esperar acontecer, que no final do ano eles seriam campeões, agora já não está bem assim. O campeonato de construtores está na mão da McLaren, a McLaren está com tudo para ganhar esse campeonato e o de pilotos está ficando difícil. Como citei no vídeo anterior de hoje, mesmo o Norris não aproveitando ao máximo a oportunidade, ainda assim ele tirou aquilo que seria o equivalente a terminar em primeiro com o Verstappen em segundo. Então ele ainda se mantém dentro do planejamento de pontos para ser campeão dependendo só dele mesmo. Então o Norris ainda tem essa chance, o Verstappen é que agora vai ter que minimizar danos e nós vamos ter que esperar para ver, porque a temporada está ganhando contornos bem dramáticos, enquanto a McLaren passa pelos seus problemas internos de jogo de equipe, a Red Bull está passando por os seus problemas de desempenho do carro. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!